Tu pai da Caixa d'água, que ela ser do reboulocozinho Bum, bum, bum de das oncinhas Fica de quatro no quadradinho Tu pai da Caixa d'água Fica de quatro no quadradinho Tu pai da Caixa d'água Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho Fica de quadro no quadradinho Fica de quadro no quadradinho Fica de quadro no quadradinho Capucetinha na pica dos cria Dos velos na boca Com a luz porra louca Sou os seus sete bolsas Então vem com força Acertando com força Então vem com força Acertando com força Então vem com força DJ tu blog que te chama e tu verga louca Tá acertando com força E sai tentando com fogo, sai tentando com fogo, sai tentando com fogo, sai tu sim para dar rolar Falou de lançamento, eu lembrei dele, DJ Lallan, pica a xereca Tu vale tá caixa d'água, que ela sendo rebolucuzinho, que ela sendo rebolucuzinho, que ela sendo rebolucuzinho Bum, bum de das oncinhas, bum, bum de das oncinhas, bum, bum de das oncinhas, bum, bum de das oncinhas Fica de quatro no quadradinho Tu vale tá caixa d'água Fica de quatro no quadradinho 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 Tu vale tá caixa d'água Eu vou de bicho, 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 eu vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Eu vou de bicho, vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Fica de quatro no quadradinho Fica de quica, de quica, de quica, de quica, de quadro no quadradinho Capucetiana, pica dos cria, dos velos na boca Para os porra louca, sou o seu sete bolsa Então vem com força, acertando com força Então vem com força, acertando com força DJ Touglas que te chama e tu vem, garota DJ Touglas que te chama e tu vem, garota Tá tetanon com força Se sai tetanon com força Isso é proceed pa' da ola Tentando com fogo, só tentando com fogo, só tentando com fogo, só por cima da rola